O nosso assunto de hoje é a aposentadoria do trabalhador rural. Você que exerceu atividade na roça ou na cidade, na cidade ou na roça, você não pode perder este vídeo, porque nós vamos falar sobre os tipos diferentes de aposentadoria. E olha só o que tem no vídeo de hoje. Primeiro eu quero dizer para vocês que a diferença do trabalhador rural e do urbano tem tanta repercussão na Previdência que a lei reservou um espaço só para tratar da aposentadoria por idade tempo de contribuição especial e invalidez do trabalhador rural. Então nós vamos abordar aqui neste vídeo, primeiro, aposentadoria rural, aposentadoria por idade rural, em seguida nós vamos falar sobre aposentadoria por idade híbrida, que é um assunto importante, nós vamos voltar nesse assunto logo mais, aposentadoria especial do trabalhador rural, aposentadoria por invalidez do trabalhador rural e aposentadoria por tempo de contribuição do trabalhador rural. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, curtir os nossos vídeos e ativar as notificações no sininho, porque sempre que a gente coloca um assunto aqui importante, você vai ficar sabendo. Eu sou Hilário Boa, que trabalho com aposentadoria há mais de 40 anos e este é o nosso assunto de hoje, a aposentadoria por tempo de contribuição do trabalhador rural. Então vamos começar o nosso assunto de hoje e vamos começar então lembrando vocês que todos os conteúdos estão aqui no nosso site, no nosso blog, você pode acessar todo esse conteúdo, mas nós vamos explicar aqui para vocês exatamente esta situação. Por quê? Olha só, gente, aposentadoria por idade acontece mais cedo para quem trabalha na roça, no tempo de contribuição, as discussões atravessaram décadas e agora a aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez decorrente do rigor do trabalho no campo produz decisões judiciais específicas. Antes da Constituição Federal de 88, só o homem tinha direito, mas agora é diferente e o valor nem ultrapassava o salário mínimo e agora pode ultrapassar. Eu vivi nessa época, porque eu formei em 1986. Então quando a Constituição Federal mudou em 1988, eu já era formado. Então eu acompanhei toda essa reforma da Previdência Social, que foi a integração dos direitos sociais, principalmente dos trabalhadores rurais e aí então a gente conseguiu acompanhar toda essa reforma. Para falar da reforma de 98, a reforma que teve depois em 91 e a reforma agora de 2019, nessas então eu já estava experiente já trabalhando e já sem cabelo nessa parada toda. Bom, então vamos voltar aqui no nosso conteúdo para a gente mostrar para vocês como é que funciona a aposentadoria por idade rural. Porque veja bem, acontece mais cedo. O trabalhador rural aposenta com 60 anos, tá vendo? É diferente porque o trabalhador urbano aposenta com 65 anos. Então a aposentadoria do trabalhador rural acontece 5 anos antes, tá? Bom, já a mulher aposenta com 55 anos, né? Então se você clicar aqui, você vai ter um outro conteúdo que você pode seguir depois no nosso site, tá? Então a mulher com 55 anos, mas neste caso, para aposentar por idade reduzida, o trabalhador não pode misturar o tempo urbano com o rural. Ele tem que ser o tempo rural puro. Porque se você mistura o tempo de serviço urbano e o tempo de serviço rural, aí a aposentadoria já é aposentadoria por idade híbrida. Eu vou falar já já para você e nós vamos voltar nesse assunto num outro vídeo. Já tem vídeo aqui no nosso canal sobre esse conteúdo. Se você quiser saber como funcionam esses tipos de aposentadoria, você já pode ir escrevendo aqui, olha, nos comentários do nosso vídeo, para poder ficar sabendo que a sua pergunta vai ser respondida. A gente pode incluí-la no próximo vídeo. Se você quiser falar diretamente comigo, olha, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp, tá ok? Então não se acanhem não, pode entrar em contato, que eu e minha equipe estamos prontos aqui para ouvir sua história, as suas sugestões e saber como que a gente pode ajudar vocês nessa questão da aposentadoria, tá ok? Bom, agora, para ter direitos à aposentadoria, a gente sabe que tem pelo menos 15 anos de contribuição. E olha, e é possível descartar o tempo urbano caso tenha atividade alternada urbana e rural. Aí você escapa da aposentadoria com 65 ou 62 e aposenta com 60 ou 55 anos de idade. Gente, olha, só essa dica aqui já vale uma inscrição no nosso canal, né? Então se você não está inscrito, então aproveita aqui a oportunidade e se inscreva, tá? Vamos voltar na nossa tela. Para a gente falar para vocês agora, né? Nós falamos aqui sobre aposentadoria por idade rural, agora aposentadoria por idade híbrida. O que é aposentadoria por idade híbrida? Quando o trabalhador soma o tempo de serviço rural ao urbano ou vice-versa, a idade mínima para aposentadoria é a mesma da aposentadoria urbana. Olha, 65 anos para o homem, 62 anos para a mulher. Por isso que nós falamos que é possível descartar o tempo urbano e rural, urbano do rural, para você conseguir ter aposentadoria mais cedo. Então a estratégia de como você vai adotar para ter a sua aposentadoria por idade, ela passa por um planejamento previdenciário, né? Então é importante que você conheça os direitos que eu estou colocando aqui para você, para você poder exercê-los com qualidade, né? Porque cada tipo de aposentadoria tem uma forma diferente de calcular e você pode então ter acesso a esses tipos de aposentadoria. Mas não é só isso não. Olha só, eu quero falar para vocês agora sobre a aposentadoria especial do trabalhador rural. Você fala assim, mas trabalhador rural tem aposentadoria especial? Olha, qualquer atividade de risco que coloque em risco a saúde ou a integridade física pode ter direito a aposentadoria especial. O que tem que ser levado em conta é se a atividade coloque em risco a saúde ou a integridade física. Então olha, você trabalha com herbicidas, trabalha lá matando formiga com veneno, aí você é trabalhador rural no corte de cana. Ah, olha só o corte de cana, colocamos um espaço especial, né? Porque o Tribunal Regional Federal de São Paulo reconheceu o direito a aposentadoria especial do trabalhador de cana diante do rigor do trabalho e outras atividades rurais também tem direito. Como eu disse, qualquer atividade pode ter direito a aposentadoria especial, desde que coloque em risco a atividade, em risco a saúde ou a integridade física. Então olha, tem o sol, tem o calor, tem a umidade em alguns casos, você tem agentes químicos, agentes biológicos. Sabe no corte de cana, quando a gente fala do corte de cana, tem aquela fuligem da cana queimada, que lá chama-se HPA, hidrocarboneto aromático. Isso significa que aquilo a gente respira, no campo é tudo bonito, tudo gostoso, é um ar puro. Ah, não é bem assim não, tem algumas atividades que a situação é complicada. Aí às vezes trabalha com a criação também, questão agropecuária, então é importante você saber quais são os direitos para poder ter aposentadoria especial. Bom, o que leva em conta é o risco da atividade, é isso que garante o benefício com o tempo reduzido e não importa a profissão, o que importa é o que a pessoa faz. Ah, mas eu sou trabalhador rural, mas espera um pouquinho, o que você faz? Tem gente que trabalha ali na criação de galinha, na criação de porco, tem gente que trabalha ali na ordenha, né? Então tudo isso tem que ser levado em consideração, as condições do que o trabalho é exercido. Então não se descarta aposentadoria especial para ninguém, não importa qual é a profissão, tem que saber o que a pessoa faz e se ela está exposta a algum risco de atividade que possa garantir a aposentadoria mais cedo. Por que mais cedo? Porque a aposentadoria especial é o homem que precisa ter 25 anos de contribuição, a mulher também. Depois da reforma da Previdência a gente tem regras de transição em que é possível escapar da idade mínima para se aposentar. Então é importante que você conheça esses requisitos para ter direito aos benefícios, tá ok? Olha, aqui no nosso canal tem um vídeo só sobre aposentadoria especial, os três tipos de aposentadoria especial que se aplica também ao trabalhador rural. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários para a gente, fala onde está o vídeo, me passa aqui o link, eu passo para vocês, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês fazem aqui a pergunta, o que importa aqui no nosso canal é que você, que ainda não está inscrito, vou pedir para você se inscrever, inscreva-se aqui, curta e ative as notificações, faça suas perguntas que a gente faz um vídeo aqui falando sobre as suas dúvidas, tá ok? Quem estiver no nosso site, vocês podem ver aqui que sempre tem aqui aparecendo o nosso WhatsApp, tá vendo? Aqui você pode clicar e conversar com a gente, tá bom? É bem rápido e interativo, sempre tem alguém da nossa equipe ali pronto para poder recepcionar vocês, tá ok? Bom, vamos para a próxima parte do nosso vídeo que nós vamos falar agora para vocês sobre aposentadoria por invalidez. Nem tudo são flores, né gente? Às vezes, né, a pessoa não consegue trabalhar, fica incapacitada, né? E a incapacidade, ora, não precisa ser total e permanente para ter aposentadoria por invalidez. As condições sociais do trabalhador, o fato de sempre exercer atividade não intelectual, a idade e o ambiente onde a pessoa também desenvolve seus trabalhos devem ser levados em consideração. E mais, se o trabalhador não consegue exercer atividade que lhe garanta subsistência, é o suficiente para garantir o benefício por incapacidade. Olha, eu quero parar e falar um pouquinho sobre isso aqui para vocês. Se o trabalhador não consegue exercer atividade que lhe garanta subsistência, por quê? Porque muita gente fala que se a aposentadoria por invalidez tem que estar totalmente incapacitada. Não é bem assim. Não é bem assim porque a pessoa pode ter uma incapacidade parcial e permanente, mas não consegue exercer uma atividade que lhe garanta subsistência. É isso que diz a lei. Então, antes de você desistir da aposentadoria, é bom você saber que existe essa saída. Bom, e finalmente, não menos importante, a aposentadoria por tempo de contribuição no trabalhador rural. Muita gente discutiu, olha, como é que era antes? Tinha o Fundo Rural, tinha o Pro Rural, as contribuições eram diferentes e por isso os trabalhadores rurais não tinham direito à aposentadoria? Tudo isso acabou, gente. Agora, a gente tem equiparação dos direitos dos trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos e eles podem ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Então, tem todo tipo de aposentadoria especial, tempo de contribuição, idade, invalidez, a idade híbrida, que é uma particularidade, quem trabalha na cidade, na roça ou na roça ou na cidade. Então, a aposentadoria por tempo de contribuição também é simples. Agora, se você tem dificuldade de saber qual direito você se enquadra, a gente tem uma calculadora de aposentadoria. Nessa calculadora de aposentadoria, você pode, eu vou mostrar para vocês aqui, você pode entrar no nosso site, tem uma calculadora para você. Essa calculadora, ela está aqui no nosso site, está aqui o ícone calculadora, você clica aqui e você vai conseguir fazer seu cálculo de aposentadoria. É muito simples. O que você tem que fazer? Você entra na calculadora, já deixa seu KINIS, que é o Banco de Dados da Previdência reservado, porque você pode importar, mas nem ficar digitando os trabalhos que você teve. Aí, até a hora que você importar, você está a contagem pronta para saber quando vai se aposentar. E aí, você pode exercer os seus direitos com mais qualidade. E aí, gostou do vídeo da aposentadoria do trabalhador rural? Olha, amanhã tem mais conteúdo sobre esse assunto. Então, se você não quiser perder, inscreva-se aqui no nosso canal e faça parte da nossa comunidade. Detalhe, 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 que eu não posso deixar escapar aqui de vocês. Eu vou deixar aqui agora outros dois vídeos relacionados com o assunto para você assistir e conhecer um pouco mais seus direitos sociais. Se quiser falar comigo, aqui na descrição do vídeo tem o meu WhatsApp. Então, eu aguardo vocês e estamos aqui à disposição. Não deixe de visitar o nosso site e conhecer a calculadora. Um abração, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau.